Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Darksoul na área, trazendo mais um vídeo insano e hoje eu tô aqui na conta de um inscrito humilde que ganhou um gift card de 50 reais e ele me pediu, Dark, por favor, grava na minha conta gastando esse gift e tropa, eu resolvi fazer uma recarga de muitos diamantes na conta dele pra deixar a conta do moleque muito insana vocês vão ver aqui, tropa, que ele tem a conta há muito tempo já tá no level 58, nunca comprou o passe, bora comprar o passe pro moleque vou comprar o melhor personagem e zerar os novos eventos também saiu o evento aí do emote do cachorrinho, muito insano, bora pegar pro moleque mostrando aqui no cofre as skins que ele tem, se liga só, esse pacote aqui é insano já faz tempo que ele saiu, pacote do gatuno também eita mano, vou mostrar o bonezinho que ele tem aí, muito antigo no jogo e tropa, bora deixar a conta do moleque muito gemada eu já vou fazer um sorteio insano pra vocês se me ajudarem a bater a meta de 12 mil likes nesse vídeo eu vou tá doando um gift card de 50 reais pra outro comentário aleatório e também vou escolher um comentário aí pra fazer o próximo vídeo gemando gastando muitos diamantes beleza? assiste o vídeo até o final, comenta muito, compartilha e agora eu vou lá fazer recarga de diamante e já volto pronto, já recarreguei muitos diamantes e bora deixar a conta dele insana vou vir aqui em recarga acumulativa, coletar todos os tickets e diamantes eita doidão, bora pegar daqui a pouquinho a skin da incubadora e tropinha se liga só, eu vou pedir pra vocês que assistam o vídeo anterior que tá muito top vou deixar o link na descrição e no final do vídeo bora lá assistir que tá insanamente insano já vamos vir aqui de cara, tropa, nesse evento que saiu loja do desejo pra gente pegar aquele emote do cachorrinho o moleque vai ficar muito brabo, doidão ele me pediu pra me pegar algumas skins na loja e eu já vou mostrar pra vocês beleza, tropa? estamos com 6.116 diamantes confira se tá gravando, tá de boas bora lá, vocês podem ver que ele já escolheu o que ele quer pegar bora, doidão, vamos ver quantos diamantes a gente vai gastar nesse evento eita, mano, acho que veio a máscara afi, veio as caixinhas do pet dom pisante bora tentar pegar também, doidão geralmente vem por penúltimo o emote tropa, quem gostaria muito de pegar esse emote insano do cachorrinho comenta aqui embaixo e corre lá no final desse vídeo pra assistir o vídeo anterior, beleza? também eu vou deixar o link na descrição e o vídeo anterior tem sorteio pra vocês ó, pegamos a máscara de ferro agora sim vai vir o emote, tropa bora, 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 emote, mano eita, mano pegamos aí o emote dançando funk com o cachorrinho topzera demais eu não sei se eu pego o pacote médico da peste ele não é muito top, tropa bora ver aqui, mano o emote que a gente pegou pra ele caraca, doidão vamos vir aqui em coleção já vamos olhar eu acho que ele já tem algumas skins, galera eita, mano, ele tem sim porque o moleque eu acho que ele já gemou e o sorteio pra todos vocês se é uma conta nova ou antiga não me importa se é uma conta que já gastou diamantes ou não o sorteio pra qualquer um beleza, galera? se liga só, doidão caraca, doidão muito insano, mano eu curti demais esse emote vários youtubers estão já tem faz muito tempo e o próximo pode ser vocês tropa, deixa o like assiste o vídeo até o final e eu já vou dar uma dica pra vocês de como ganhar o sorteio bora vir, galera aqui na loja, então a gente comprou muito rápido, mano jogamos muito rápido naquele evento já vamos vir aqui, então comprar o melhor personagem que é o Alok eita, mano pegar o Alok zero insana deu um desconto de 100 diamantes Alok já tá comprado o moleque tá top bora ver aqui, ó especial diário não tem nada nada importante nada que vale a pena tropa bora pegar aqui um cabelinho pra ele será que a gente pega doidão cadê, mano esse cabelinho aqui não vale a pena, não bora, tropa vamos pegar aqui, então vamos pegar a calça rosa pra ele mano, olha só um desconto de 80 diamantes a calça rosa saiu por apenas 79 diamantes muito barato, doidão eita merece o like tropinha deixa muito like nesse vídeo que eu quero sortear vocês meus inscritos bora pegar o chinelinho insano também não vai dar muito desconto lembrando aí, galera bateu 12 mil likes eu dou um gift card de 50 reais pra um comentário eletório e também escolho outro comentário pra fazer o próximo vídeo gastando gift card de 100 reais mano, vamos ver aqui, ó eu não sei se eu pego a jaqueta peitoral tatuado ou a camisa do Corinthians peitoral tatuado é brabo, tropa bora pegar a camisa do Corinthians aqui então rapidão, mano daqui a pouquinho eu volto pra pegar o peitoral tatuado vamos vir aqui Arsenal comprar melhor aqui, ó a katana é insana, galera não pode faltar a katana kendoka eita, mano se liga só doidão vou mostrar pra vocês o que ele me pediu pra mim comprar também ele falou Dark, por favor compra pra mim primeiro vamos pegar a katana não pode faltar já vou comprar o passe pro moleque vamos ver as mochilinhas que ele tem, ó mano tem várias mochilas insanas aí a conta do moleque é antiga ele joga muito tempo essa mochila aqui dos vikings também eita, mano mas a maioria acho que é só gratuita vamos tentar pegar mochila insana pra ele daqui a pouquinho pessoal prancha, mano acho que a única prancha rara que o moleque ele tem é só essa aqui bora pegar uma prancha insana pra ele daqui a pouquinho também cadê, mano? vamos ver aqui então, doidão deixa eu pegar a katana primeiro ela tá em armas armas de contato katana kendoki insana aí, ó tem que aparecer no lobby aí sim, doidão se liga só mano esse emoji tá brabo demais eu quero pegar até na minha conta doidão bora fazer aqui galera deixa o like assiste o vídeo até o final compartilha pra todo mundo e no final desse vídeo acessa o link da descrição que tem o vídeo anterior pra vocês verem que tá topzer demais o youtube não tá recomendando eu não sei porquê bora vem aqui na loja pra mim comprar o que ele me pediu ele falou dark, por favor compra o cartão de troca de nome pra mim então vamos comprar o cartão pra ele galera ele quer trocar o nick dele e aí qual vai ser o nick insano que ele vai botar doidão vou jogar agora na incubadora mas eu quero vir aqui comprar a oferta especial beleza 10 ticket eu quero tentar pegar a skin da incubadora porque o moleque tá só aliás ele tem 3 pedra de evolução doidão beleza mano bora lá galera deixa eu ver uma coisa aqui mano eu vou jogar duas vezes de 5 tomara que venha logo o projeto só preciso de um projeto por favor mano projeto projeto af doidão mais uma vem projeto projeto agora tem que vir tropa eita mano não veio doidão tropa tava muito difícil galera bora a última vez então tem que vir agora mano projeto projeto af doidão não vou gastar mais diamantes aqui não mano tem vezes que a incubadora tá muito difícil pessoal vamos ver aqui arma royale não esse aqui também não vamos jogar umas duas vezes nesse aqui tropinha cadê mano bora doidão abri as caixinhas aqui vou jogar mais uma caraca mano não veio nada importante beleza mano aí pegamos o bonezinho do patrocinador masculino pro moleque caraca mano nem equipei ainda vou jogar mais uma vez bora lá doidão veio caixa de arma eu acho que tá de boas agora tropa não vale a pena jogar de novo mano eu vou vir aqui na loja pra me pegar algumas skins insanas pra ele de evento tá difícil tropa bora jogar aqui doidão vamos tentar pegar essa skin então que o moleque não tem ainda ou um cubo mágico bora mano vem vem podia vir galera a skin rapidão mano caraca doidão última vez mano veio uma calça tá de boas eu não consigo trocar nada lá vamos fazer o seguinte agora a gente vai vir vamos comprar o passe galera tenho 2.900 diamantes vou atualizar o passe pro moleque ele não tem ainda caraca mano bora pegar o passe pro moleque insano eita doidão deixa eu ver se eu fosse comprar mais alguns emblemas tropa dá 360 diamantes não vale a pena ainda depois é só ele cumprir as missões aí sim ele vai pegar todas as skins aí do passe beleza ó pegamos a skin da panela skin feminina tá de boas eita se liga só vocês podem ver aí que a conta dele é muito antiga primeira vez comprando o passe eu espero que ele fique muito feliz tropinha vamos vir aqui no cofre rapidão vamos pegar o chapéu pra ele aí ó chapéu patrocinador pro moleque bora tentar pegar o pet dom pisante mano podia vir eu acho que veio doidão eita ah não mano foi esse giro eita mano bugar não nem sei mano não prestei atenção no que que veio doidão mano olha só o emote doidão aí sim mano vamos vir aqui no evento tira o alvo eu vou tentar pegar uma skin insana pra ele mas esse evento tá muito caro tropa muito caro mesmo a gente gasta muito diamantes ultimamente aí ó no início do mês na realidade galera sai evento aí muito caro no jogo bora lá doidão vamos jogar aqui rapidão beleza jogar mais uma tem que vir mano tem que vir bora tropa bora podia vir o pacote ó veio o bonezinho capitão maneiro bora mano podia vir o pacote é muito difícil de vir o pacote de cara galera bora lá doidão eu vou na loja comprar umas caixinhas insana pra ele mano bora vem o pacote doidão af aquela skin do pet já tinha vamos ver quantos diamantes a gente vai gastar nesse evento o emote flor do amor eu acho que já tinha também mochila maldição da aranha também tropa caraca doidão tá difícil mano galera aí ó vai vir por último doidão porque que não vem agora mano vem 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 não tem tropa sempre vem por último é muito difícil mesmo 599 diamantes vou pegar o pacote pra ele então bora lá doidão pegamos o pacote mas saiu caro galera muito caro doidão bora dar uma conferida aqui tropa no cofre pra ver quais são as skins que a gente já pegou se o moleque tá ficando brabo ó o bonezinho capitão maneiro a gente não tinha só o patrocinador bora ver aqui mano a máscara de ferro também muito top ele não tinha bora lá mano caraca doidão cadê vou botar um bonezinho insano aqui ó patrocinador beleza eita doidão a camisa do corinthia a gente já pegou há pouco tempo vou abrir aqui ó podia vir o pet dom pisante vem mano caraca mano não vem ainda doidão olha só os pacotes que a gente já pegou é praga fantasma e esse aqui dos bombeiros doidão olha só mano agora sim esse pacote é insano bora deixar a conta do moleque braba vamos ver tropinha o que a gente vai fazer agora mano eu acho que eu vou comprar umas caixinhas insanas pra ele doidão mano podia vir só um projeto eu queria pegar apenas um projeto aqui ó na incubadora vamos tentar a última vez mano vem projeto por favor projeto doidão caraca mano muito difícil de vir um projeto vamos ver uma coisa aqui tropa vamos ver em tokens dá pra mim trocar mais um ticket de diamante vou tentar a sorte aqui no diamante royale podia vir a skin doidão vem 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 caraca mano não vem ainda não tá fácil não galera mas vocês viram a conta do moleque já tá ficando muito braba eu espero que ele fique muito feliz agora é só correr atrás aí de terminar as missões do passe mano eita tropa vamos vir aqui na loja então comprar umas caixinhas insanas pra ele doidão quais são as caixas mano vamos ver aqui cadê mano eu não sei se eu compro essas caixinhas aqui ó que vem a arma a P90 a skin a mochila e esse emote aqui no dinheiro milhona que chama ou eu vou pegar vou pegar essa aqui da prancha insana tropa bora pegar essa aqui então vamos comprar 10 caixinhas doidão bora lá será que vem galera deseja sorte deixa o like assiste o vídeo até o final beleza bora lá doidão vem 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 mano caraca mano eita tropa foi difícil mano não veio nada ainda vamos ver se aqui eu consigo trocar doidão mano faltar 9 será que eu consigo pegar mais 9 bora lá doidão não veio 9 vai vir 6 bora 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 eita mano caraca mano acho que por um só a gente não vai conseguir pegar tropinha bora conferir aqui em caixas de novo cadê mano qual é a caixa que eu consigo trocar tá aqui em cima doidão quantos que faltou vou ter que fazer mais uma recarga de diamante aqui rapidão tropa pronto eu fiz mais uma pequena recarga de diamante só pra gente comprar as caixinhas que faltava beleza ó recarreguei 100 diamantes ao total deu 6200 diamantes tropinha vou pegar aqui ó quantas caixas dá doidão 3 caixinhas tem que vir mano bora bora doidão vem agora sim eu consigo trocar bora pegar a prancha insana esse emote não vale muito a pena bora pegar a prancha insana aí surfando no dinheiro pro moleque ficar brabo demais doidão caraca mano se liga só tropa vamos vir aqui rapidão ó vamos vir em coleção a gente vai ver a prancha insana que a gente pegou pra ele ó eita doidão agora sim mano ele tá brabo demais mas esse emote insano também eu curti demais eu quero saber quem vai ser o próximo que eu vou estar gemando comenta aqui embaixo bora participar galera eu espero aí que a gente bata essa meta de 12 mil like rapidão pra que tenha os ganhadores ó chinelinho a calça rosa então o vídeo de hoje vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado bora compartilhar pra todo mundo assim que bater essa meta de 12 mil like vai ter dois ganhadores beleza comenta compartilha deixa o like e agora assiste o vídeo que vai aparecer na tela ou na descrição até o próximo vídeo falou fui e aí e aí Obrigado.